Um profissional que acha que não dá resultado fazer marketing digital, que não dá resultado fazer Instagram, que não dá resultado fazer Facebook. Porque o Francieli agora vai falar dos resultados que ele está tendo. Nós vamos entender qual é o resultado disso. Fazer Instagram, fazer Facebook não é só uma questão de ego, não é só para fazer um Facebook bonitinho, não. É para você conquistar clientes que vão contratar o seu serviço de regularização fundiária, a sua prestação de serviço. O objetivo central é esse aí. Primeira pergunta que eu te faço. Na sua opinião, brutalmente honesto, tá? Isso aqui não foi combinado, não. Francieli, seja brutalmente honesto. Na sua vivência no Instagram, é possível você conversar com clientes reais, proprietários de imóveis durais pela internet, ou é só profissional com profissional? Tem como chegar até o cliente? Tem, com certeza, tem como chegar. Antes, eu vou só explicar um pouquinho o que aconteceu. O Francieli Paixão, ele foi criado quando eu era professor e tinha um foco muito voltado à parte técnica, explicar algumas coisas para os meus alunos, né? Até hoje eles me seguem lá. E ele chamou o profissional. Cara, o Instagram meu, o Francieli Paixão, ele tem tanto profissional, que está lá, a galera, a gente já fechou o serviço, já fiz alguns serviços com as parcerias que surgiram, e foram bem interessantes, né? Mas o foco meu não era chamar profissionais, era chamar clientes. Claro que alguns profissionais, a gente conseguiu fechar algumas parcerias, e é interessante o cara que quiser seguir aí, ficar à vontade, não tem nenhum problema, estar aqui para compartilhar informação, tirar dúvidas, tudo direitinho. E depois que eu fui para o Terra Nova, então eu fui testar, eu fui ver, analisar com oio técnico para essas coisas, né? Então eu criei, criei o Terra Nova Geo no Instagram, criei o Terra Nova Geo no Facebook, a página, né? Criei a Terra Nova no Google, o negócio local, registrei, tudo direitinho, já que ele documento do Google e tal, e criei o canal do YouTube também. Só que o canal do YouTube, ele é... Como é só para compartilhar os vídeos que eu faço no Instagram, que normalmente tem um tempo pequeno, né? Não tem muita movimentação lá no canal do YouTube, não. O YouTube é uma plataforma completamente diferente, né? Aham. Sim. Então foi que eu percebi, né? Foi que eu percebi. E dá sim resultado. Dá sim resultado. A gente consegue conversar com proprietários, né? Com pessoas interessadas em fazer algum serviço. E como eu já falei, com alguns profissionais também, que querem subcontratar algum serviço. Dá resultado com certeza. E ele também serve como seu catálogo. Catálogo virtual. Falei, todos os serviços que você presta, você consegue explicar qualquer coisa às pessoas, né? Imagina aí, se você publicar uma coisa, um vídeo, né? Um dia, 500 pessoas vê. Quando é que você ia conseguir transmitir essa informação a 500 pessoas, né? É uma coisa magnífica, né? Então, falando em números, né? Falando em números para a gente pegar... Eu até notei aqui, eu percebi que a página do Google, meu negócio, que eu coloquei, ela teve... Eu não vou somar aqui, não. Mas ela teve 275 descobertas em pesquisa direto pelo nome. Ou seja, o pessoal aqui da região viu que a gente estava publicando no Instagram, que estava publicando no Facebook, e foi lá e buscou o nome da empresa no Google. Pelo nome. As pessoas pesquisaram o nome da sua empresa. O nome da empresa? Terra Nova Projetos e Consultoria. Se você colocar sua Terra Nova, ainda vai aparecer. E você consegue... Hoje você tem uma estrutura que é simples, mas é uma estrutura que você consegue quantificar as pessoas que estão pesquisando a Terra Nova no Google. É isso? Exato, exato, exato. Isso através do Google Meu Negócio, né? No Google Meu Negócio. Isso num período de 28 dias. 275 pessoas. Olha aí, 275 pessoas. Só para o pessoal ter uma noção. Só para o pessoal ter uma noção, Francieli. Quanto é que custa para fazer o Google Meu Negócio, para criar o Google Meu Negócio? Zero. Zero. Zero de investimento, né? Não custa nada, pessoal. Fica atento aí. Olha essa ferramenta aqui, o Francieli Paixão, ele está falando aqui que é possível você ter... Você que é um pequeno produtor, você que é um pequeno profissional, você que está começando agora, você que é um exército de um homem só, você que está... Ah, Murilo, eu não tenho dinheiro para investir no marketing. Cara, o Google Meu Negócio é de graça. Você vai ter aí funções de estrutura que você vai conseguir até competir com outras empresas que fazem investimento, né? E além de tudo, né, Francieli? O Google Meu Negócio, ele cadastra a localização, né? da... do seu escritório. É, ele é muito voltado para a parte presencial, porque você quer também que as pessoas venham no seu escritório, né? Para conhecer, tirar... A gente tem... De uma hora ou outra, a gente vai chegar no contato pessoal com o proprietário, né? E o Google Meu Negócio, ele está nessa ponta aí. Com certeza. Então, 275 pessoas pesquisaram pelo nome. Isso no período de 28 dias. E 175 pessoas descobriram o perfil da Terra Nova pela pesquisa indireta. Pesquisou alguma coisa na internet que era relacionada ao nosso serviço e achou a página da Terra Nova. Olha só que legal, olha só que informação. Quantas pessoas, Francieli? 175. Só para fazer um outro adendo também. Além das pessoas pesquisarem Terra Nova Gel, as pessoas pesquisam também outros termos que são relacionados com a Terra Nova, né? Que, inclusive, é o conceito do SEO. Não sei se você já viu esse conceito, Marcelo. O SEO é a estrutura de algoritmo que as redes, que as plataformas têm para categorizar, para classificar as pesquisas. Então, por exemplo, eu pesquiso um vídeo no YouTube como eu faço um CCIR. Aí, ele vai aparecer vários anúncios. O cliente vai pesquisar lá no Google. Quero fazer georreferenciamento e certificação. Vai aparecer lá vários sites de empresas que fazem isso. Eu sei que você compra alguma coisa, né? Quem está ao vivo aí, você compra alguma coisa. Quando você vai comprar alguma coisa, né? Boa parte dos casos, não todos, mas boa parte dos casos, você pesquisa no Google para ver se tem alguma empresa que faz aquela prestação de serviço que você está querendo fazer. Cara, o seu cliente faz a mesma coisa. O proprietário de imóvel rural faz a mesma coisa. Então, o que o Francielo está dizendo aqui é o seguinte. De repente, o cliente pesquisou lá. Georreferenciamento na Paraíba. O que vai fazer com que a sua empresa esteja em primeiro lugar na pesquisa é o algoritmo do SEO. E quando você tem uma empresa cadastrada no Google Meu Negócio, você está dizendo para o Google, ó, Google, a minha empresa, eu quero cadastrar a minha empresa aqui na sua estrutura de SEO para quando o meu cliente pesquisar, você me indicar para ele, você colocar a minha empresa na frente. Então, é isso aí que o Francielo está falando. Fora quantas? 160? 175. 175. 175 pessoas nos últimos 28 dias, né? Agora, uma coisa importante. Não é só criar a página do Google, não. É você criar e validar. Porque ela fica sem validação. Aí, ela vai receber via postagem dos correios, um código para você ativar. Se você não receber... Eu não consegui receber, não. Aí, eu fiz uma chamada para o Google. Acho que eu mandei um e-mail com as fotos aqui que eles pediram da estrutura interna, da rua, tudo direitinho, do Google Schiffier. E aí, foi ativada. Aí, quando ela é ativada, que as pessoas pesquisam, ela aparece. Se ela não for ativada, você não adianta pesquisar que não aparece. Resultado do Google, perfeito. E resultado nas outras fontes? Esse aí foi do Google. Nas outras redes sociais, eu consegui, nesse mesmo período de tentativas aí, nas publicações, eu consegui 15 contatos. 15 contatos, 15 clientes, 15 proprietários de imóveis rurais. É, eu não vou dizer quantos eu fechei, se eu fechei alguns, mas a ferramenta fez a função dela, né? A gente conseguiu se comunicar com 15 pessoas que eu não teria acesso de maneira alguma, né? Nesse mesmo período de 28 dias. Via Instagram e Facebook juntos. Eu não sei dizer, assim, mais precisamente, porque eu não notei aqui quais foram os números. Mas, eu percebi que o Facebook é maior. Facebook mais. Para o proprietário rural aqui nessa região, cada um tem um... Aqui, o proprietário imóvel rural está mais no Facebook do que no Instagram. Para a gente também. Aqui na Bahia também. Muito mais proprietário de imóvel rural no Facebook. Eu acho que... Se eu não me engano, talvez foram dois desses 15 que foram de Instagram. É assim, é esse magadoramento maior no Facebook. Então, se o cara tem uma página do Facebook lá só para curtir foto e compartilhar as coisas, né? Então, ele está perdendo uma... Só é criar uma página lá e criar uma página. Não é o seu perfil. O meu perfil é lá. Com a série de foto família, pode ser o quê? Mas... É... A página comercial. A página comercial. Você cria dentro do seu perfil pessoal, né? Então, nesse meio tempo, é uma quantidade de clientes fortíssima, né? Você colocou aí no período de 28 dias, é isso? 28 dias. É como se fosse... É como se fosse... Você está com a média aí, dia sim, dia não, tem um cliente novo, né? Exatamente. No WhatsApp. É... Uma conversa via WhatsApp, via Instagram, via mensagem, né? Exclusivamente pela rede social, né? Exclusivamente pela plataforma online, né? É assim, sim! Tá...